Recebemos diversos e-mails, sms e whatsapp, primeiro perguntando quem é o autor da mensagem que repetirei em breve ali e depois pedindo para nós, aprofundados mais um pouco, as informações contidas nesta mensagem. A mensagem é a seguinte, vigiai os vossos pensamentos, porque dos vossos pensamentos surgirão os sentimentos. Vigiai os vossos sentimentos, porque dos vossos sentimentos virão palavras e ações. Vigiai as vossas palavras e ações, porque elas formarão os vossos hábitos. Vigiai os vossos hábitos, porque eles formarão o vosso caráter. Vigiai os vossos caráter, porque os vossos caráter definirão o vosso destino. Estas sentenças estão na sabedoria popular, desde tempos imenoriais, e não há um autor definido para esta belíssima exorbação ao nosso tempo. Ocorre que eu tenho como princípio, nas nossas prevenções, que são muito curtas, nas casas espíritas, 30, 40 minutos, nas palestras, grupo de estudo, uma hora e meia, que são mais fácil, trabalhar temas um pouco mais amplos, utilizar obras fundamentais na exposição. Porque as pessoas que visitam a casa espírita, elas querem conhecer o ponto de vista espírita. Por mais respeitáveis, sejam outros filósofos, outros pensadores, quem vem de uma casa espírita, quer saber o posicionamento dos espíritos sobre o tema hábito e inconsciente. E, em essência, a temática espírita precisa estar calcada nas obras fundamentais. Essa é a minha posição, nada obstante, obedecer o princípio da doutrina espírita de sermos livres e dispensadores. Muito bem, então, esse atorno da sabedoria popular, buscando a informação dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Instruções dos Espíritos, Mensagem do Espírito de Verdade, que se denomina o advento do Espírito de Verdade, tem uma frase para nós trabalharmos com essa temática e a compreendermos mais profundamente. Esta frase é a seguinte, Espíritos, amai-nos este primeiro ensinamento, instruí-nos este segundo ensinamento. Esta informação que está no Evangelho segundo o Espírito de Verdade, tem também a sua base na exaltação de Jesus, quando Ele nos diz, Conhecerás a verdade e a bondade vos libertar. Ora, Jesus, então, vai nos dizer algo extremamente interessante, associado a esta frase do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espírito de Verdade, Como em que serás? Significa que tem coisas que nós ignoramos. Muitas coisas que nós ignoramos. Mas o que Ele nos chama a atenção, é para nós conhecermos a verdade. Nos diz mais, que ao conhecermos esta verdade, ela nos libertará, dizendo, em outras palavras, que quando nós ignoramos, ou seja, não conhecemos, nós estamos escravizados a esta ignorância, porque só é liberto quem está cativo. Só é liberto quem está preso. Quem está sem a sua ação plena. Como é que nós nós podemos nos voluntar nesse sentido? Instruímos. A doutrina espírita exatamente se calca neste processo de instrução libertadora. A parte de consolação da doutrina não é uma consolação mística, esotérica. A parte de consolação da doutrina espírita é exatamente através da instrução, do conhecimento que estruturado em nossa alma passa a nos agitar não a estar num mundo diferente do que nós estamos, mas apenas pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes diferentes neste mundo que precisamos estar. Nós somos espíritos eternos, criados por Deus simples e ignorantes, porém dotados de inteligência, consciência, pensamento e vontade para que com essas ferramentas aprendamos tudo o que é necessário e exercitemos cada vez melhor o nosso livre a vida. Quando chegam para Jesus e questionam a ele, mestre, qual é a maior das leis? Das dez. Não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso, não comissar os outros. Quatro, Jesus responde, amarás a Deus sobre todas as coisas. coisas. E o sentido do complemento da frase é, e aí já retou a segunda, sem a qual a primeira, não pode ser três, negarás, amado, teu próximo povo a ti mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. É o amor. Por isso que a exotação do Espírito Verdade no capítulo 6 do Evangelho começa, Espíritas, amai-vos. Mas, tanto a fala de Jesus, quanto o Espírito da verdade, ou de verdade, não é amor ou sentimento, é amai-vos ação, verbo, verbo. Vamos exemplificar como é que essas coisas funcionam, porque talvez na prática o princípio filosófico deixe de ser abstrato e vive no concreto. No nosso grupo de estudo da verdadeira Santo Espírito aparece um casal trazido por amigos e começa a estudar conosco, vai adiverem uma certa confiança, no terceiro encontro eles pedem para falar em particular. E eu trago o assunto porque é a permissão do casal para nós abordarmos se necessário para as nossas exposições, porque os casos concretos ajudam muito a nós compreendermos os postulados da doutrina espírita. E que eu posso ser útil? Deixeira, nós estamos muito tristes porque nós temos dois filhos, um casal e nós não nos amamos mais e nós estamos decididos a nos separar. Eu sou católico, ele é simpatizante da doutrina espírita e nós estamos como último recurso, ele vai comigo, foi agora no final do mês no encontro de casais e estamos aqui para ver se nós conseguimos compreendermos ou compreendermos a situação que nos levou a não nos amarmos mais. Amados, amem-se. Você não está entendendo? Nós não nos amamos mais, então amem-se. Amem-se. Amem-se os seus filhos. Mas como assim? Então, eu vou dizer para você que a gente não se ama mais, eu estou entendendo o que vocês estão falando, eu espero que vocês entendam o que eu estou falando, vocês estão me dizendo, nós nos amamos, não nos amamos mais, e eu estou dizendo a vocês, então amem-se, porque amar é uma decisão, nós imaginamos, e aí venham espíritas instruídos, não nos filmes de Hollywood, que aparece um gargoso, com uma gargosa, atravessando uma montes que é muito bonita, não viagem, se olha, eu te amo, isso não é amor, nunca foi amor, isso é uma atração, essa atração pode ter diversos motivos, pode ser uma atração física, ou então estão convivendo em um determinado espaço físico, e se apaixonam, e aí o gargoso diz, eu sou capaz de cometer loucuras para te viver, isso não é amor, e a gargosa, você vai ser meu de qualquer jeito, isso não é amor, isso é atração, isso é paixão, amor é liberdade, amor é respeito, amor é carinho, amor é ser, amor é cuidado, por exemplo, uma mãe ama os seus filhos, há muitos anos, muitos anos eu era pequenininho, eu ouvia a minha avó falar umas coisas, eu ficava prestando atenção naquilo, e matando, mas depois eu ia brincar e aquilo passava, e de novo eu ouvia e aquilo me impressionava, ela dizia assim, desde que os meus filhos pariam, nunca mais barri, beijos, aquele negócio que eu ficava, como assim, desde que os meus filhos pariam, nunca mais barri, beijos, sabe por quê? com um pouco mais de idade eu fui prestando atenção e tendo, ela era a última assassina, a moela ia para o a coxa do frango ia para o o o sobe ia para o o e sobrava pé a pescoço caldinho para o frango tirava do seu gosto para dar gosto aos outros eu fui criado pelo meu avô e pela minha avó até os dez anos de idade quando eu calcei uma multiga e conheci uma cidade e eu prestava atenção em como a minha avó tratava o meu avô e como o meu avô tratava a minha avó eu não lembro da minha avó falando do meu avô era só meu amor eu não lembro do meu avô falando da minha avó era só minha flor quando eles estavam brigando ele falava assim mas flor amor 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 dedicação entrega respeito aqueles dois que tem grande ali naquele carinho naquele jadeiro naquele cedo naquele cuidado um para o outro e eles para o outro os filhos amor é construção amor é uma atitude aí é aquilo tem alguém que vive neste mundo sem conflito sem uma discussão sem um mal entendido não existe quando Jesus nos diz amar a Deus sobre todas as coisas mas para isso é preciso amar ao próximo como a si mesmo precisamos refletir então que nós precisamos de ações 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 de amor em nossas vidas para conosco e para o próximo aí vem a frase cuidar dos vossos pensamentos que dos vossos pensamentos virão sentimentos nos vossos sentimentos palavras e ações como amar é um verbo nós precisamos para exercitar qualquer verbo por exemplo caminha até jeito eu vou agir para até jeito eu paro isso significa que nós precisamos sair de reatividade para pró atividade ou seja antes que algo aconteça eu já tenho que ter elaborado esse algo dentro de mim e tomar uma decisão de como é que eu vou agir se algo semelhante acontecer amados a gente pensa assim eu quero casar decidir que eu vou casar aí eu falei isso para mim mas eu vou casar decidir que eu vou casar meu filho mas você conhece essa louça tão potente ela está pensando em casagem todo o que que a senhora acha olha eu não vou dizer o que eu acho não eu vou te dar um conselho se você quiser se você segue para você depois decidir o que você acha se você cabe ou se você não cabe e o que que é você vai nunca na casa dela mais ou menos faz a irmã mas não para ver a sua namorada para ver como é que a mãe dela trata o marido porque é exatamente assim você vai ser empatado quando você casar com a filha dela chega lá e presta atenção se a mãe dela cuidar bem com o marido ser beiga ser doce cuidar da cozinha beber roupa uma matinha para saber que você vai beber isso na casa se a mãe dela tiver um outro comportamento com o marido abra a capa do olho vocês sabem um ditado que diz assim é batata é batata é isso mas é fatal totalmente fatal depende depende do conhecimento depende da instrução de cara porque não existe fatalidade do meio o homem transforma o meio mas o homem é influenciado pelo meio e o homem com essa influência também transforma o meio então aqui no livro dos espíritos Kardec pergunta é fatal a influência do meio para aqueles que neste meio convivam e aí ele se fosse fatal até hoje estava explorando nas cavernas e trepando em águas fatal não aí nós começamos a ver algumas coisas aconteceria nessas coisas pensamento a luz da doutrina espírita e pensamento apartado da doutrina espírita vamos lá todo o pensamento vai gerar um sentimento isso é fatal pensou sentiu não tem como não ser assim o que vai acontecer olha a palavra de Jesus sobre o anotério em verdade em verdade nos digo que aquele que pensou em anotar já o fez porque quando eu digo assim pensou sentiu algumas pessoas falam pra mim depois de acabar a palestra ah não é bem assim não é exatamente isso que Jesus nos diz em verdade em verdade nos digo que aquele que pensou em anotar já o fez e é Jesus também que diz assim para nós em verdade em verdade nos digo que no dia do juízo haverá de prestar contas não apenas das vossas ações mas até dos vossos mais ívimos pensamentos ora por quê? porque a gente pensa sente fala e age ação é uma coisa que é fruto do nosso pensamento e é por isso que Jesus diz para a gente vigiar e orar olha olha só vigiais os nossos pensamentos para que os nossos pensamentos tragam os sentimentos vigiais os nossos sentimentos o que Jesus falou vigiais e orai então nós temos que vigiar o pensamento vigiar o sentimento vigiar a palavra vigiar a arte vigiar os nossos hábitos vigiar o nosso caráter se nós queremos se nós queremos ter um estímulo legal se nós deixarmos ao léu é o léu que vier a ele então qual é o pensamento espírita? amor amar e instruir isso isso também do ponto de vista lindo está o evangelho que diz assim a alma humana se assemelha a um pássaro que para abençoar precisa de duas asas fortes e saudáveis a asa do amor e a asa do conhecimento veja que todo o conjunto de informação nuclear nos leva para essas duas palavras amor e instrução amor e o conhecimento no evangelho segundo o espiritismo e no livro dos espíritos a lãe tateque pergunta o que nós podemos fazer nesta vida para já nesta vida sofremos menos e já gozarmos um pouco de paz de felicidade e de anúncia de mim para comigo mesmo e para com todos aqueles com os quais eu morri a resposta é extraordinária um sábio da antiguidade como disse homem conheça de ativismo e Kardec repulga conhecemos a beleza dessa máxima o que nós queremos saber é como fazer e essa entidade espiritual a opção a opção e o que eu fazia fazer o que eu fazia na terra todos os dias antes de dormir consultava minha consciência onde é que estão os pensamentos na nossa consciência tudo o que nós pensamos é automaticamente balizado com a consciência tudo tudo exatamente porque Kardec pergunta onde Deus gravou as suas leis e a resposta na consciência do homem fazer o que eu fazia consultava a minha consciência para saber se eu tinha falado ou feito alguma coisa ruim contra o meu e contra a mim mesmo e por outra se eu deixei de utilizar uma oportunidade para fazer o bem isso é um teabá para nós aprendermos a controlar o nosso pensamento qualquer pensamento menos nobre para conosco é falta de amor qualquer pensamento menos nobre para o próximo é desamor é falta de amor o nosso pensamento vai nos dar a dica muitos de nós temos um pensamento desassociado das orientações espiritistas vamos a um exemplo olha eu sou muito fácil de convivência mas não pisa no meu pé não que aí a vaca vai para o brejo o que está por trás deste pensamento desconectado com a orientação espírita eu não mando o meu sentimento qualquer um lá fora que quiser alguma coisa manda de mim mas o que é o meu sentimento o meu sentimento é um efeito do meu modo de pensar se se eu mudo o meu modo de pensar eu mudo o meu modo de sentir e mudo o meu modo de agir e o que o outro faz lá fora é problema o outro o que vai acontecer dentro de mim é um problema meu no nosso grupo de estudos não é maior atual que você mexer parece uma coisa que você fala que é legal mas esse negócio parece que não está batendo não como assim qualquer coisa que o outro fizer lá fora é problema dele e não meu irmã você está aqui conosco nesses grupos de estudos há muito tempo pressuponha que você acredita em Jesus e que Jesus fala é verdade ok pois é claro muito bem então vamos à orientação de Jesus em verdade é verdade que no dia do juízo não poderás chamar ninguém para a tua defesa ou acusação ou seja minha irmã é você com você mesma e eu comigo mesmo e cada um com você cada um lembra lembra quando Jesus estava no morro e que foram prendê-lo e um dos seus tomou a espada e feriu o centurião aquela atitude foi real e Jesus disse engonharia a vossa espada porque quem confere o fere confere será perigo ou seja quem responde ao mal recebe o mal Jesus está falando a verdade então porque o ovo pisou no meu pé e eu piso nos dois pés dele não não essas instruções é que a espiritualidade está falando do capítulo 6 do evangelho instruídos para atender a amar eu perguntei para este casal perguntei para a senhora primeiro aliás eu fiz uma pergunta para os dois antes eu preciso tentar ajudados mas eu quero saber se vocês estão dispostos entre nós três e Deus falarem a verdade dos seus corações ou se vocês vão ficar aqui escamoteando porque aí não tem como ajudar aí ela me pergunta você está disposta meu irmão estou disposta não vai ser fácil mas eu estou disposta e você meu irmão ele respond vamos ver né sei que você vai perguntar não vou fazer nenhuma pergunta descreva não meu irmão eu quero saber o seguinte na hora que o seu esposo chega do trabalho você presta atenção no olho dele na expressão facial dele presta você sabe distinguir quando ele chega nervoso ou quando ele chega tranquilo a ar em seu céu quando ele chega chacoalhando a chave eu sei que ele está um ar que ótimo você já vai conseguir identificar o comportamento do seu esposo e agora quero perguntar para você meu irmão como ela já disse que sabe que quando você chega chacoalhando a chave você está um arado um arado quando você chega assim como é que ela te trata ela faz o que eu não posso explicar o que eu odeio o que? ela começa a me perguntar o que foi? o que aconteceu? fala para mim de safado não pode mais para você eu quero entrar quieto está lá para o meu canto ela não esteja até que eu perdi a paciência estreita com ela legal meu irmão quero te fazer uma pergunta o que? como que eram as festas de aniversário na sua casa quando você era pequenininho ah era legal demais era uma surpresa era os presentes era o bobo era os amigos era os vizinhos era os parentes era aquela festa todas as vezes de seu aniversário era eu minha irmã meu irmão todo mundo tinha verdade aniversário e você gostava disso para mim era uma alegria tremenda meu irmão que dia que vai aniversário para a sua esposa? hã? não pensa não responde queima puxa que dia que era quase aniversário que isso tem a ver tem tudo a ver tem tudo a ver porque para amar nós precisamos fazer que o outro esteja bem que o outro se sinta feliz agonido respeitado admirado você quer que ela fique em silêncio quando você chega nervoso mas você é bem livre diz o aniversário da sua esposa estão casados há 12 anos e você não conseguiu lembrar de bate-pronto no dia do aniversário da sua esposa quantas festas de aniversário você já fez para a sua esposa? ah e aí quem sabe isso aí não eu não estou falando você e eu e a sua pacota para fazer para dentro da sua casa para a sua esposa e para a cozinha para vocês tomarem cerveja a gente vem aqui para a televisão para ele cultivar e não vai para a besteira não estou perguntando assim quantas festas de aniversário você preparou para a sua esposa foi lá na loja não é ir lá mandar preparar mandar preparar o sabor que ela gosta confeitar como a cor predileta dela é isso que eu amarei amar amar eu estou dando um exemplo de casal pela exiguitade do nosso tempo como eu dei um exemplo de mãe mas nós poderíamos dar quim exemplos como amigos como colegas e companheiros de doutrina nos nossos locais de trabalho são inúmeros inúmeros os exemplos que poderíamos dar que a exiguitade do tempo não nos permite trabalhar mas observamos isso a doutrina espírita eu não canso de repetir isso ela não está nas obras fundamentais que são cinco o livro dos espíritos o livro dos médicos o evangelho do segundo espiritismo o céu o inferno e a gênese nessa ordem de comunicação ela não está aí para que a gente vire papagaio e decolhe isso de capa a outra capa não a doutrina espírita é força viva nos instruindo para nós lutarmos o nosso jeito de pensar começarmos a pensar com atendididade com respeito com carinho com ternura com amor e quando nós acharmos que a amizade de um com o outro está se desfazendo a menos quando nós acharmos que a atendididade entre casal está se desfazendo a menos criando ações para que o amor conquista largando paixões de lá quando nós estivermos em dúvida sobre como agir vamos para as obras fundamentais e nos instruemos para que o amor sejamos sejamos felizes armontuosos aqui nesta vida tanto quanto esta vida no jornalismo de provas e expiações nos torcida depende exatamente de como nós pensamos sobre nós os outros e o mundo isto é que nos traz um consumo enorme somos saudáveis somos filhos de um bem de um Deus magnânimo de amor de misericórdia de bondade Deus é amor e nós como seus filhos somos herdeiros deste amor Deus é infinita sabedoria nós como seus filhos somos descendentes desta sabedoria e expuamos-nos para que sejamos esta alma com duas asas fortes e saudáveis para usá-los os pícanos da glória que a nossa alma merece a asa do amor e a asa do conhecimento que Deus na sua ferida bondade nos ajude a executarmos cada passo do amor e da instrução em nossas vidas muito muito obrigado pela atenção de todos aqui presentes os dois que moramos da vida do amor pro e aí a dona aranha que o Subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou, já parou a chuva e o sol já vem surgindo e a dona aranha tornou-a subida. É assim mamãe, Nayane e papai Kibor, que estou aprendendo que todos nós de alguma forma caímos, mas com o auxílio de Deus a gente entorna e subiu. O robô Toninho está sempre comigo, eu sempre ouço historinhas dos bichinhos que falam e que aprendem a amar, mesmo sempre de raças diferentes. Eu estou bem e não se preocupem comigo, não chorem, sempre te vejo e sei que você, mamãe, me ama muito como eu também te amo. Eu amo o papai também, meu beijão e meu coração gravado, fiquem com Deus, mamãe, papai, amor, Pedro, Juan, Alves, Martins. Valdo, meu irmão, você não sabe a alegria que sinto em estar aqui passando uma mensagem. É como o renascimento, pois há muito tempo estava me preparando. Eu sei que você, em nossa família, sente saudade de mim. Dos tempos que nos reuníamos, para as conversas e algumas vezes, para colocar alguma coisa em pratos limpos. Eu, meu irmão, procuro sempre superar minhas dificuldades, pois como todos sabem, cada um de nós tem um sonho, alguma realização a fazer. Mas com certeza, Deus sabe o que faz. Ele nos conhece e sabe que as realizações que queremos muitas vezes, são somente materiais. Sempre deixamos as calças espirituais para outra hora, para quando tivermos tempo. Mas nem sempre temos este tempo. Somos chamados, levando as mãos vazias de realizações, de amor e de paz. Ele virou o Valdo. Se eu pudesse, colocaria muita luz de entendimento no coração de todos. Mas não posso. Demorei para colocar um simples raio em meu. E, além do mais, é cada um que tem que se organizar e progredir. Olhe a sua volta, meu irmão. Tanto sofrem. Procure você o seu caminho, não estando sozinhos. É necessário encher o coração de coisas boas. Se não, vem aquele que não é tão bom e nos abraça. Temos que nos desvincular das vibrações baixas. Merda, deixo um grande abraço para todos. Que Deus nos abençoe. E lembre-se, a morte não nos modifica. Continuamos os mesmos. Portanto, bons pensamentos. Boas vibrações. Vizia Maria Lima. Querida filha, aroana, que Jesus te proteja. Que bom filho. Que viestes ao lugar certo. Somente assim eu poderia passar a mensagem escrita. Pois as mensagens telepáticas sempre passam. Você às vezes sente, porém não acredita muito. Acha que apenas o presságio não tem o corpo. É necessário que ele me confie na sua intuição. Esta sempre te ajudará a prosseguir. Mas não pare por aí. Vá em frente. Estude o evangelho. Procure sempre apontá-lo. A nossa passagem de ver o corpo material é difícil. Encontramos dificuldades mínimos. Mas se estivermos amparados pelo conhecimento, tudo passará por mais em mim. Querida filha, siga o caminho da luz. Procure sempre se apresentar para o trabalho do amor, com a luminosidade no coração. Querida filha, mais uma vez quero te agradecer pelo bem que fizeste a mim. Meu abraço é para todos os nossos familiares. E meu beijo carinhoso é para você. E não se esqueça de que Jesus caminha conosco. Paz, muita paz. Jeová, carboço, bem. Quem contou muitas mensagens, pega conosco. Amém. 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 Controlei os meus olhos a subir, da letra e papel na sua mão, da letra e escolar para cumprir, e pego todo o meu sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, ao chegar ao fim do dia, Senhor, eu morreria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, ao chegar ao fim do dia, Senhor, eu morreria muito mais feliz. Com o lindo que eu falei, me olhou, me disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu me pedisse, por favor, que eu não falasse tudo de uma vez. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, ao chegar ao fim do dia, Senhor, eu morreria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, ao chegar ao fim do dia, Senhor, eu morreria muito mais feliz. Senhor, eu morreria muito mais feliz. E depois que eu perventei de repetir, Seus olhos não saiam do papel, Com o rei do seu gostinho e assumi, Pediria muito antes de que fosse fiel, E ela tem um beijo demorado, E a mulher não foi dizendo assim, Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, Pensar como Jesus pensou, E ver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, Sorriu como Jesus sorria, E ao chegar ao fim do dia, E ao chegar ao fim do dia, Senhor, eu morreria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, Sorriu como Jesus sorria, E ao chegar ao fim do dia, Eu sei que eu morreria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, Eu sei que eu morreria muito mais feliz.